Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E no vídeo de hoje a gente vai ter mais um entrevistador no nosso quadro, Fala Escritor. A gente tá num lugar aqui um pouco diferente que a gente tá no Colégio do Sesc. Então você até me perdoe se tiver um problema na iluminação, tenta na edição consertar alguma coisa. Mas eu não quis perder essa oportunidade de entrevistar o Gustavo Melo Chexter. Chexter. Ah, é, sei falar chexter. Então Gustavo, se apresenta para o pessoal aí, vamos bater papo sobre o seu material. Olá, não tinha, não te conhecia, conhecia ontem a Ana, aqui já ficamos amigos de infância. Gaúcho, Diego. É, gaúcho, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, já lancei dois livros, sou escritor também, também sou formado de rei, não sou mais, hoje trabalho mais com literatura, sou escritor. Os dois livros que eu lancei, o primeiro é o Ombro Despedaçado, lançado pela Dominência em 2011. E o segundo é esse aqui, o Não Há Amanhã, lançado pela editora Zouk, em 2017. Eu gosto bem com ele. Ah, sim. O Não Há Amanhã foi um livro que eu lancei em 2017. Em 2018, coincidentemente, ele ganhou uma série de prêmios literários. No Rio Grande do Sul ele ganhou vários. Ele ganhou o prêmio Mino Ano de Literatura, ganhou o prêmio AGS, livro do ano, ele, melhor livro de pontos. Também ganhou o prêmio Açorianos, que é o maior prêmio do estado do Rio Grande do Sul, com o melhor livro de pontos também. E foi indicado também para o Jabutino, então ele ganhou uma série de prêmios. Então foi um livro que acabou me trazendo muitas surpresas, que eu não imaginava realmente que fosse acabar, nem ganhando nada, sempre escrevi o livro. Eu sempre pensando assim, qual seria o tipo de história que eu gostaria de ler. E no final das contas descobri que muitas outras pessoas gostavam de ler as histórias que eu gostava de ler. Eu já estou super curiosa para ler. E é interessante, cada vez que eu estou entrevistando uma pessoa nova, está vindo uma opção diferente. Então eu acho que você está sendo o meu primeiro escritor tão premiado. Olha, nossa, que honra! Isso, e o mais longe de casa também, né? Porque do Sul é a primeira vez que eu entrevisto alguém de lá. É uma coisa que eu acho curiosa, você é formado em Direito. Então, assim, como você pensa que a questão da sua formação interfere na sua forma de escrita? O que advogado tem tanto a ver com escrita? Interfere, não interfere? Fala um pouco disso. Quando eu ainda era criança, eu via o meu pai, que era formado em Direito, eu via o meu pai trabalhar e eu ficava pensando assim, ah, que legal, advogado, porque o dia inteiro escrevendo, o dia inteiro ouvindo histórias, ainda ganhei dinheiro escrevendo. Deve ser um paraíso na Terra, eu ficava pensando isso. Aí eu acabei fazendo o Direito primeiro, mas depois, assim, não deu vazão para todas as vontades de histórias que eu tinha para escrever também, porque o Direito também tem uma série de limites, tem que ficar dentro do fato, não pode ficcionalizar muito e tal. E aí eu acabei indo para a literatura. Mas eu acho que as duas áreas conversam muito. O Direito tem toda uma questão... São duas áreas das humanas. O Direito é muito importante a gente ter essa ideia de conversar, de ter uma empatia, de entender o problema do outro. E quando as pessoas chegam no escritório e falam, 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 eu digo, qual é ação que quer entrar? Ela disse, eu não sei, eu não quero nem entrar com ação. Eu só queria falar, porque às vezes as pessoas têm essa necessidade de compartilhar um problema que para elas é insolucionável. E na literatura é a mesma coisa. A literatura é empatia pura. A gente tem que entrar na pele do personagem, entrar na cabeça dele, imaginar como é que uma pessoa de outro sexo, de outra raça, de outra cor, de outro credo, vai pensar. Então as duas áreas acabam conversando muito. Porque quando eu escrevo uma petição no Direito, eu fico pensando como é que eu posso fazer a história do meu cliente passar da melhor maneira possível para um juiz. E quando eu vou para a literatura, como é que eu posso fazer a história que eu for imaginando passar da melhor forma possível para um leitor. Então as duas áreas conversam bastante. É, com certeza. Eu acho bem... Eu, particularmente, a área de Direito é uma área que eu fico assim... Acho meio... É área. Meio chatinho, mas você me convenceu. Olha aí, mais um advogado. Não. Não chega tanto. Me fala um pouco sobre as suas obras. O Homem Despedaçado está só disponível no e-book, né? Está só disponível. Fala um pouquinho sobre dele, sobre o livro em si e sobre esse daqui. O Homem Despedaçado, eu sempre acho que o livro é importante da gente partir do princípio, né? Do princípio até, vamos dizer, filosófico. Eu acho que o livro é só escrever por diversão e não se sustenta. E quando eu estava pensando em escrever os contos que formam o Homem Despedaçado, eu estava pensando a respeito da fragmentação humana. A capacidade que todas as pessoas têm de ter muitas histórias e muitas caras dentro de si. Por exemplo, eu posso ser o escritor, posso ser o advogado, eu posso ser o filho, eu posso ser o irmão, eu posso ser o aluno, eu posso ser o professor, eu posso ser o palestrante. Existem vários Gustavus dentro do Gustavo. Fiquei pensando que todo ser humano é formado por uma série de outros seres humanos. Aí eu, a respeito da fragmentação humana, acabei fazendo contos que flertam com essa ideia de que cada pessoa é várias pessoas dentro de si. Na época, até o meu amanhã, eu tinha escrito um conto que se chama O Sentido. E eu me lembro, uma época, eu conversei com um amigo, eu tive uma epifânia dele. O seguinte, cara, vou escrever um livro sobre o sentido. E ele me perguntou assim, mas o sentido do quê? Eu disse, mas sentido, só sentido. Não precisa ter sentido. Não precisa ter sentido. Não precisa ter sentido de algo, sentido de morrer, sentido da vida, sentido do amor. Não precisa, sentido, sentido. Sentido geral, sentido considerado assim, só eles. Só que eu fui para a filosofia e descobri que, geralmente, os filósofos, quando falavam a respeito de filosofia, eles pensavam muito em termos de filosofia bem genérica. Eles pensavam assim, no sentido, pensavam sempre atrelados a algo, no sentido da vida, da morte, ali vários filósofos. Mas aí eu cheguei, num que acabou me agradando muito, que é o Kami. O Kami escreveu o mito de Sísifo. O mito de Sísifo, ele fala muito a respeito do sentido. E, inclusive, o título do livro, isso aí eu não tinha nem falado outras vezes, o título do livro saiu do Kami. Como é que aconteceu o título do livro? Eu estava em um evento em Porto Alegre, vários escritores da plateia, eles vão olhar esse canal, eles sabem o que eu estou falando. porque eles me debocharam, eu nunca esqueci disso aí. Eles sabem mesmo. E perguntaram qual é o livro que eu estava escrevendo. Eu disse, eu estou escrevendo um livro de contos, eles perguntaram qual era o título, eu falei o sentido. Eles caíram na gargalhada da plateia. Todo mundo perguntou, que título ridículo, que título horrível. Parece o Segredo, que na época estava em alta. É um título muito fechado, é um título que não tem nada, que não chama a atenção e tal. E naquela noite eu voltei para casa e eu peguei, existe uma coisa que se chama Bibliomancia. Não sei se vocês sabem o que é. Bibliomancia é a adivinhação com livros. Faziam isso muito no passado. Tipo assim, ó, Bíblia. Tu tem que pegar um livro sábio, da Bíblia, ou o Corão, um livro assim, um livro que tem ensinamento de alguma forma. E tu tem que fazer uma pergunta, perguntá-la com muita força mentalmente, e abrir a primeira página. E abrir a primeira página que tu caí, a primeira frase que tu lê, vai ter a resposta para a tua pergunta. E eu cheguei naquele dia, peguei o livro de Císico do Caminho, botei assim, qual é o título do meu livro, Caminho? Me fala, Caminho, me fala, Caminho. Abri o livro e a primeira frase que eu li é o absurdo da existência é pensar que não há amanhã. E eu pensei, não há amanhã, mas é o título do meu livro. Então, no final das contas, eu acho importante que a literatura a gente não vá só... As garras não estão na história, só uma bobagemzinha, um passatempo. Eu acho importante que ela dialogue com as grandes questões nossas. Tanto que no livro tem várias formas de sentido articuladas, várias formas. Mas eu só dou a resposta do último ponto, da última linha do último ponto, eu falo o que é o sentido. Ela está tendo spoiler, ela vai dizer, ela vai ler a última linha do último ponto do meu livro e vai querer fazer o livro. Mas tudo bem. mas ali eu dou a resposta para mim o que é o sentido mesmo. Então, é algo que a gente acaba descobrindo muito a respeito de literatura. eu acho que vocês podiam ler. Depois eu vou ler ainda, com certeza. Quando eu terminar de ler, eu vou fazer uma resenha aqui no canal. Ah, eu vou gostar de ouvir, vamos ver. Quero ver a responsabilidade também. É tenso, hein? É, mas sim, tenso. Olha que muita gente boa, já fez resenha mesmo. Então, não vou fazer mais resenha, gente. Não, não prometi nada. Vou cortar na edição, vamos ver. Então, Gustavo, tem algum ponto que você goste mais que você gostaria de comentar dele? Alguma coisa, alguma história especial, que vale a pena o pessoal saber? Olha, é bem difícil de falar de algum ponto favorito, né? É que nem escolher qual é o filho favorito. Agora, dentro do livro, tem alguns pontos que deram mais trabalho. Geralmente, os pontos que dão mais trabalho são que nem os filhos que estão mais trabalhando. Sempre tem um amor. Lembra mais, né? A gente tem um amor maior por eles, né? E entre os pontos que me deram bastante trabalho para fazer, tem um que Mercúcio deve morrer, que eu gosto muito desse ponto. Que é uma história que eu demorei para fazer em praticamente seis anos. Então, é engraçado porque às vezes as pessoas pensam que um ponto é rapidinho, é fácil de fazer, mas foi um ponto que eu demorei muito tempo para fazer. Porque a minha primeira premissa é assim, eu quero fazer a resenha de uma peça de teatro que não existe. Então, a minha primeira premissa ela já era uma premissa bem complicada. E quando eu fui escrever o conto, era muito difícil de eu imaginar a peça. Porque a peça não existe, é uma peça que só existe na minha cabeça. O novo da peça, inclusive, era o título do ponto. Mercúcio deve morrer. Eu passei praticamente uns três anos só me debatendo com isso. Como é que eu vou fazer? Eu tentava, eu tentava escrever, não dava certo. Ah, então eu deixava, voltava uns dois meses, depois tentava de novo, não dava certo, não funcionava, não achava a voz do narrador. Até um dia que eu pensei o seguinte, cara, o público não precisa ler a peça, mas eu preciso ler a peça, eu é o autor. Aí eu escrevi a peça, era mais rápido fazer isso. Eu escrevi uma peça, Mercúcio deve morrer, tá, ficou horrível, não é uma peça para ser encenada, é uma peça mais esquematizada que propriamente existente. E eu depois que fiz isso daí, aí eu peguei, tá, agora eu tenho a peça, então foi muito mais fácil fazer a resenha da peça para os outros não existir, porque para mim ela existia. Então, quando eu comecei a escrever o ponto, aí eu comecei a complicar, porque ela estava muito simples, deu para mim, na minha cabeça estava assim, estava muito direto, o Borges fazia isso também, fazer resenhas de livros que não existiam, as pessoas depois vão procurar o livro, onde é que está o livro, não existe. Então, eu resolvi criar um narrador que interfere na história, mas esse narrador, aí eu peguei e pensei assim, esse narrador, não bastando tudo, ele também vai, esse narrador ele também vai confessar o crime na frente dos olhos do leitor. Então, eu fiz esse narrador, é um homem que está resenhando a peça Mercúcio deve morrer, depois de 10 anos de apresentações, ele está fazendo uma resenha especial, imagina, um jornal, uma revista, e quando ele está fazendo essa resenha, ele começa a fazer uma série de notas de rodapé que comentam a resenha, porque ele quer mostrar a erudição dele. Só que está aí tal detalhe, as notas de rodapé, eles se traem em alguns momentos, e ele começa a falar, dizem que, começa a falar uma série de elementos que dão a entender que tem alguma coisa misteriosa acontecendo na nota de rodapé. só que isso ainda não bastava. Eu peguei e pensei o seguinte, como é que o leitor vai ver o leitor? Geralmente, a gente pula as notas de rodapé, geralmente a gente só lê o texto, a gente não vai ler a nota. Eu pensei, como é que o leitor vai saber isso? Aí eu fiz um empígrafo, coloquei um empígrafo em um conto, que é um empígrafo de uma história que eu gosto muito, de Edgar Allan Poe, que se chama Uma Carta Roubada. Nesse A Carta Roubada, o detetive dele, do PAN, ele recebe uma incumbência de achar uma carta que estava numa casa que todo mundo já tinha esgravatado a casa inteira procurando, olhado debaixo do assoalho, olhado no sótão, tinha procurado toda a casa. Passou uns dois dias, ele chega com a carta. Eu falei, como é que conseguiu achar essa carta? Como é que conseguiu achar a carta que ninguém encontrava dentro da casa? Ele disse assim, porque ela estava em cima da escrivaninha, o melhor lugar para esconder uma coisa diante dos olhos. Aí eu peguei e pensei, vou botar essa epígrafo para dizer para o leitor, o melhor lugar para esconder uma coisa está na frente dos olhos de vocês. O leitor atento vai ver que tem alguma coisa estranha acontecendo e vai chegar a um triângulo amoroso que vai um crime e que o motivo é o mais escuro possível. Agora, o leitor que não quiser ler isso também, ok, ele vai ler a resenha, vai ver que a resenha é divertida, tem pontos irônicos, tem pontos que ele brinca, tem pontos que ele fala coisa séria, tem pontos que ele fica estocando com as pessoas. Eu criei uma série de autores falsos, mas também botei os verdadeiros no meio para dar o contraponto da realidade. Então, foi um ponto que deu muito trabalho para ser feito, então demorou bastante tempo. Então, foi um dos meus favoritos dentro do livro por causa da dificuldade. E está nesse livro aqui? Nesse livro aqui. Então, está ótimo. Então, para a gente finalizar, fala um pouco assim do cenário da literatura, como que você está vendo isso tudo, deixa um recado para o pessoal aí. O pessoal que está começando, gosta de ler ou que está escrevendo? Eu acho que hoje nós estamos, não tem palavra melhor que defina hoje no Estado que guerra. E é uma guerra contra um lado que não tem muita civilização, que não gosta de ler, que não gosta de estudar, que não gosta de ver filmes, que não gosta de pesquisar, porque tem preguiça, que é mais fácil de atribuir algo do que fazer. E o outro lado, que é o lado que a gente estuda, que pensa, que quer melhorar o ser humano. Então, eu acho que hoje a literatura está passando por essa... eu estou vendo muitos escritores desanimados, pensando, ah, não está mais valendo a pena, para que escrever? Não tem leitor, as pessoas não gostam da gente, as pessoas acham que nós somos supérfluos, não. Eu acho que nunca existiu um tempo que os escritores são mais necessários, e os leitores mais necessários que agora. As pessoas estão muito acostumadas a ler jornais, revistas, que têm pontos de vista equivocados, têm pontos de vista distorcidos e tudo. E estão esquecendo que na literatura tem as grandes respostas. A gente vai ver, por exemplo, o Badam Bovarril e o Flamengo. A gente pode pensar ali, tem todo um retrato da sociedade, dos problemas que estava passando na França, e também dos problemas dos indivíduos mesmo que estão acontecendo. Aquilo ali é muito mais real para mim do que tu vai ler uma reportagem que o cara diz, eu estou fazendo isso baseado em fatos reais. Não, tu não está fazendo. Tu está fazendo uma interpolação e tu está imaginando o que tu gostaria de passar como lição. Então, hoje eu digo assim, que às vezes as pessoas perdem uma energia enorme fazendo textão no Facebook, aqueles textão que tu só leu no início, e tu já sabe todos os clichês que vão fazer. Uma coisa assim que tu já sabe como vai terminar. Eu acho que hoje, que vale mesmo a pena é ir para a literatura, ler bastante, pesquisar bastante, e falar de literatura sempre ter oportunidade. E isso eu acho que é o dever hoje nosso como escritores, e é o dever também nosso como cidadãos, cidadãos do mundo, porque nós estamos mesmo num momento bem complicado. Mas eu acho ainda, apesar de tu escrever isso num texto, por fronteiras, pensamento, é uma frase sempre do Socorro, a literatura é o farol, quando o mundo inteiro está na escuridão, a gente procura o que? Uma biblioteca, lá na biblioteca está a luz brilhando, e lá está a resposta que nós estamos procurando. Então não dá para parar, não dá para desistir, e tem que continuar até o final. A luta vai ser em glória, vai ser batalha, batalha, nós vamos vender livro a livro, vai ser um leio. Eu sempre digo isso assim, que os meus leitores eu conquisto um por um, eu conheço quase todos eles por um, eu conheço quase todos os leitores assim pela cara, aquele cara ali também, porque foi um por um, não precisou de uma imprensa, uma pessoa, que o pessoal me acesse, todo mundo olha aqui, compra o livro do Gustavo, então meu leitor, eu vou no trabalho marçal, mas eu vou, falo do meu conto, falo do meu livro, e se ele quiser comprar, que bom, se não quiser comprar também, também está bom, existem outros livros tão bons quanto, então não dá para a gente parar. E o código da ideia está aí também nesse cenário, tentando resgatar a leitura, a paixão pela leitura dos mais diversos gêneros e possibilidades. Então vamos encerrar. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado pelo espaço. Para quem não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal. Eu vou inscrever também. É, se inscreve também para ajudar. Curta o vídeo para ajudar na divulgação e compartilha com os amigos para levar um pouquinho de Minas e do Rio Grande do Sul para outros lugares. Isso. Não é mesmo? Então tá bom. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.